Bom dia, tudo bom? Vamos à leitura da palavra do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu vou ler aqui no livro de Mateus 21, tá? Do versículo 12 ao 17, aonde Jesus fala sobre a purificação do templo. Isso. E então Jesus, no templo de Deus, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo e derrubou as mesas do cambista e as cadeiras dos que vendiam pombas, as pombinhas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Casa de oração, entendeu? Mas vós tendes convertido em covil de ladrões e foram ter com ele no templo os cegos, os coxos, né? Os aleijados. E os curou, que Jesus, Deus, deixou a casa pra isso. Mas não era isso que os discípulos estavam fazendo lá dentro da casa. Aí foi aonde Jesus se irou, expulsou todos eles de dentro, que eles estavam vendendo, fazendo a casa de Deus, comércio. E os curou, vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas, as maravilhas que fazia, E os meninos clamando no templo, osana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram, E Jesus lhes disse assim, nunca lês pela boca dos meninos e das crianças, nunca lê. Tirás o perfeito louvor e deixando-os, saiu dali para a cidade de Betânia. Ali passou a noite. Jesus, ele se irou tanto nessa passagem aqui da Bíblia, porque a casa de Deus que ficou para ele, foi para isso. Foi para a cura dos doentes, dos aleijados. E os discípulos não estavam fazendo isso. Eles se ajuntaram na casa do Senhor para fazer comércio, comércio. E Deus não se agrada disso. Jesus, ele não queria isso para a casa do Pai. Ele expulsou todos, todos que estavam ali e colocou lá dentro, sabe quem? Os aleijados, os doentes, os cegos. E fez a cura, que o local era santo, era para aquilo ali, era para cura, para curar. Mas não era isso. E isso está havendo nos dias de hoje também. Muitos não estão entendendo o que foi que Deus deixou. A palavra de Jesus não é comércio, irmão, não é comércio. Abre a Bíblia. Sim, concordo. Está aqui também a Bíblia. Dismo, devemos dar o dismo na igreja. Agora, não comercializar a palavra de Deus. A casa de Deus não é lugar para você ir vender nada, para você ir comprar nada. É para você ir buscar salvação. Salvação. Entenda. E aprenda isso. Em nome do Senhor Jesus Cristo. A casa de Deus é lugar de cura, tá? É lugar de alimento para o Espírito. Para quem tem fome, para quem tem sede. Não é lugar para você ir vender e nem comprar e nem negociar. Quando você quiser vender e quando você quiser comprar, faça isso fora do tempo. Mas não dentro do tempo. Você está pecando. Você está pecando. Amém? Desculpe. Mas está na Bíblia a leitura, a página que eu sempre abro ali. Eu deixo a mensagem e hoje eu abri nessa página. Está lá. Mateus 21. Então, a purificação do tempo. Muitos não sabem. E aqueles que não sabem, não é pecado. Agora, tem muitos que sabem e que continuam pecando. Então, é tempo. Vamos ver essa parte aí que Jesus se agrada. Amém? A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo para todos, todos, tá? Vamos rever nossos conceitos perante ao Senhor. Porque, igual Ele se irou aqui nessa passagem, Ele se ira conosco. E a ira do Senhor Jesus Cristo, tá? Você imagina a ira dEle. Para Jesus chegar, derrubar, quebrar tudo e tocar aqueles discípulos que seguiam Ele de dentro da casa do Pai. É porque a casa dEle é a casa de oração. Quando você entrar dentro de um tempo, você está entrando dentro de uma casa de oração. Vai para buscar sabedoria, palavra de cura, palavra de alimento para que o mundo está precisando nos dias de hoje. Amém? A paz e a graça do Senhor. Fique com Deus. Amém.